E aí pessoal, tudo bem? Tia Drika na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um episódio aqui da nossa série do lixo ao luxo, depois de muito tempo sem postar né galera? Tô há um mês sem postar vídeo dessa série, mas não se preocupem não que tão voltando aí, tão voltando, que estamos aqui com o Valdomiro Anésio num lugar muito especial, que eu vou mostrar pra vocês agora. É o porão galera, vocês lembram do porão? Tava vazio, lembra no último episódio mostrei o porão pra vocês, tinha feito o porão e tá vazio, tava vazio. E agora eu já coloquei várias coisas aqui, fiz de tudo um pouco aqui né? Eu vi as sugestões de vocês nos comentários e muita gente falou pra fazer um estúdio fotográfico, então eu coloquei tá aqui o estúdio fotográfico. Ele andou tirando fotos já, ó, tirou foto da Drika, tirou foto da... Ai o nome dela é Liberty né? Liberty Lee, né? Então, fiz aqui uma salinha, uma salinha pra ele receber os amigos também, né? Coloquei um instrumento musical que ele não tinha. E nessa salinha que sobrou aqui, eu coloquei os cavaletes que ele tem com os quadros, então ele fez já algumas pinturas, inclusive essa daqui se não me engano é obra-prima, ó, 2.629, essa aqui 2.229, 1.749 e assim vai né? Então são pinturas valiosas aí, por enquanto eu vou deixar assim em exposição, mas assim que a gente precisar de grana a gente pode vender essas pinturas. E essa salinha aqui ficou pra ele poder fazer as pinturinhas e tal, que é o ganha-pão dele na real. Temos aqui no cantinho uma mesinha. Esse espelho ele fez, ele fez naquela mesa de carpintaria, tá? E eu coloquei aqui o espelho, essa mesa também ele fez, ele que fez, tá? Deixa eu ver o que mais que ele fez aqui. Aí tenho aqui o banheiro, um banheirinho aqui embaixo também, pra ele não ficar subindo. Coloquei outro espelho também que ele fez. Aqui ó, na parede tem uma escultura, uma escultura de madeira que ele fez também na mesa de carpintaria. Dá pra fazer muita coisa. Foi na mesa de carpintaria no episódio passado que eu fiz várias coisas pra upar o nível dele de mecânica, tá? Pra ele poder entrar naquela gruta lá, não sei se vocês lembram, né? Faz muito tempo já, acho que vocês nem lembram mais. Mas enfim. Bom, no vídeo de hoje é o seguinte. Nosso amigo está envelhecendo. Tá aqui ó, chegou no limite aqui. Ele já ficou por muito tempo como jovem adulto, então vamos envelhecê-lo. Hoje nós vamos fazer um bolinho de aniversário pra ele. E vamos convidar alguns sims aí, alguns colegas, pra comemorar. E vamos comemorar aqui embaixo. Já temos música, né? Tem uma mesa que eu deixei já de aparador. Vou colocar o bolo aqui, tal. Eu não tenho festa luxuosa, né? Aquele pacotinho lá de objetos. Eu não tenho, então a gente vai se virar com o que a gente tem. Outra coisa interessante aqui, outra coisa importante que eu esqueci de falar. Como vocês viram, ele começou o vídeo correndo. Projeto Maromba. Projeto Maromba, Valdomiro Anésio, tá muito gordo. E eu tô querendo que ele emagreça. Então, a partir de hoje, ele vai começar a melhorar aí a forma dele, que tá muito gordo. Certo? Então, vamos preparar. Deixa eu pausar aqui. Pausar não. Deixa eu cancelar a ação dele aqui. Nós vamos preparar um bolo. Ou primeiramente, nós vamos ligar e fazer um convite pra galera. Faz tempo que eu não jogo The Sims, galera. Nossa, tô meio que enferrujada. Ele vai planejar um evento, que vai ser o aniversário dele. Vamos ver. Ok. Vamos escolher a atividade. Festa em casa. Festa em branco e preto. Festa fantasia. Casamento. Festa de aniversário. Tá aqui. Ele tá sem grana nenhuma ali, mas isso não é problema, que a gente tem quadros aí que a gente pode vender. Então, por isso que não tá dando certo. Porque ele está sem grana e custa 100. Ok. Nós vamos vender um quadro e depois a gente volta aqui. Temos aqui alguns quadros. Deixa eu ver. Mil. Cinco mil esse aqui, hein? Caraca. Mil quinhentos. Mil e cem. Três mil. Poxa vida. Vamos vender esse aqui, então? Ó. Peraí. Fiz coisa errada. Vamos vender este. Beleza. Agora dá pra ele fazer o evento dele. Planejar evento. Volta aqui, Valdomiro. Foi comer bolo. Já tá comendo bolo antes do tempo, cara. Como assim? Tá bom. Vamos lá. Agora dá, hein? Ó. Essa é de aniversário. Ok. Ahn. Clique para convidados. Sim. Sim, aniversariante. Valdomiro. Convidados. Liberty. A Drica, né? Com certeza. A Catarina Alves. Óbvio. Deixa eu ver quem mais. O Venâncio. Miguelzinho. Ele não conhece mais ninguém, cara. Não conhece a Janete. Não conhece. Só o Venâncio da outra família. Ah, vou chamar a Elisa Pancakes. Que o vovô Venâncio curte a Elisa, né? Então. Ah, vamos chamar todo mundo. Vamos chamar todo mundo, então. Vamos chamar. Essa daqui mora lá em Newcrest. Vamos lá. Convidados. Provedor é quem vai cozinhar. Quem vai cozinhar. Vamos botar a Liberty para cozinhar. A Liberty vai cozinhar. O mixólogo é quem trata das bebidas. Vamos colocar Viviane. Ou vamos contratar. Vamos contratar? Não. Vamos colocar Viviane. Entretenedor. Entretenedor. Precisa mesmo? Acho que não precisa não, hein? Vamos pegar um aleatório aí. Ok. Vai ser na residência do Anésio. Ok. Beleza. Ótimo. A primeira coisa que eu vou fazer, que vai precisar aqui, é colocar um negócio de bebidas. Porque vai precisar, né? Esse treco aqui, ó. Vamos colocar um bem baratinho. Mais barato que tiver aqui. 700, 900, 900, 800, 900. Cadê aquele de 700? É esse aqui. Mas é mó grandão. Mó bagulho grande, mano. Vamos colocar lá embaixo. Se é que dá. Nossa Senhora. Falta espaço. Olha, é muito grande, mano. Esse de 800 aqui. Deixa eu ver. Esse é menorzinho. Ok. Deixa aqui. Sim. Pronto. Aí a pessoa vai vir e vai colocar aqui. Vai tratar das bebidas, né? Nós temos o mixólogo. Aí ele tem aqui no inventário dele. Umas banquetinhas que ele pode usar. Ó. Ok. Ó. Ficou combinando direitinho. Massa, hein? Bom. Esse treco aqui. Não dá pra chegar aqui. Não dá. Tem que ficar aqui mesmo. Mas já tá bom. E a parte de comida o pessoal faz lá em cima e traz aqui pra baixo. Beleza. Beleza. Vamos lá. Voltando a simular. E o jogo deu uma travada. Vamos receber os convidados. Cadê você, cara? Objetivo. Vou soprar velas. Você que é o cozinheiro. Você é um cara cozinheiro. Preparar uma refeição gourmet. Deixa eu ver o que tem na gourmet aqui. Ó. Tem bolo, hein? Tem um bolo muito da hora. Preto e branco. Vamos fazer esse bolo. Mas acho que esse bolo ainda não. Não. Cancela, 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 cancela. Cancela. Vamos preparar o bolo. Olha lá. Tá chegando. Catarina. Cozinhar. O bolo. O bolo. O bolo de chocolate. O bolo de morango. Ah, esse bolo aqui é legal. Azul de confeitos. Beleza. Não dá pra jogar no lixo. Deixa aqui em cima, então. Quem é ela? Convidada. Pena que não dá pra eu fazer outras coisas. Nossa, tá bonita. Quem é? É a menina lá de Newcrest. Ela veio. E você? A Liberty. A Liberty podia bem cozinhar, hein, Liberty. Vamos lá. Aqui embaixo, galera. Viro pra cá. Ligar a música. Vamos pôr uma musiquinha de... Uma musiquinha pop. Ah, é. Tá bom demais. Chega, se não dá copyright. Preparar bebidas. Preparar bebidas. Suco com gelo. O que mais que ele precisa? Jogar instrumentos musicais por uma hora. O que? Jogar instrumentos musicais por uma hora. Ele precisa jogar instrumento musical. Pode uma coisa dessa? Essa é boa, mano. Será que já terminou o bolo? A galera vai ficar toda dançando ali em volta do treco. Ele tá tenso. Ele tá tenso e com fome. Ele vai comer o bolo antes do tempo. Me dá o violão aí pra ele, por favor. Eu quero o violão. Mano. Mano. Dá pra tomar o violão? Musiquinha chata essa, hein? Mano, esses objetivos dessa festa estão muito toscos. Ele tá confiante, não tá feliz. Olha aqui. Ele vai cantar parabéns agora. Vamos cantar. Vamos soprar velas. Vamos soprar velas. Vem cá. Se o povo deixar ele sair dali, né? Nas minhas festas, sempre doida. Sempre dá errado, dá ruim. Porque eu não tenho as manhas disso aqui ainda. Vamos ver se vai dar certo aqui. Olha lá. Canta parabéns, cara. Assopra as velhinhas. Ah, celebra. Assopra as velas. Ele não quer assoprar as velas, cara. Vamos lá, maninho. Vamos lá, vamos lá. Sopra a velinha. Assopra as velas. E faça um pedido. Ai. Ficou velho? Ficou velho? Olha lá. Tá ficando velho. Muito bem. Valdomiro cresceu. A idade adulta, sonhos realizados e planejamento da aposentadoria e crise de meia-idade lhe aguardam. É a hora perfeita para começar a cumprir seus objetivos de vida. É, meu filho. Tá na hora de casar, né? Tá na hora de casar. Mais velho e mais sábio. Comer o bolo. Olha lá. Vou comer. Pegar um pedaço. Vamos, filho. Antes que todo mundo coma. Esse bolo tá bom, hein? Acho que tá tudo quase concluído aqui o aniversário dele. Tá tranquilo. Depois desse bolo, ele vai ter que malhar muito para queimar todas as calorias. Ninguém mais tá bebendo. Todo mundo já foi embora, eu acho. Festa de aniversário concluída. Feliz aniversário. Curta esses balões festivos. Eles estão no inventário da família Ogro. Ótimo. Foi a galera, foi tudo embora. Agradece por vir. Não dá pra ver. Não dá pra agradecer mais. Ah, que porcaria. Contaram uma história inacreditável. Elogiar o traje. Tá bem bonitão ele hoje, hein? Olha que roupa legal. Tá bem bacana. Todo mundo já foi. Nossa. Foram embora mesmo. Vazaram geral. Ok. Mas é isso aí. O vídeo fica por aqui. Ele ficou conversando aqui com o vovô Venâncio. E ele vai começar a queimar essas calorias. Correr de peito aberto. Percebam. Desde já. Eu vou guardar essas coisas aqui no inventário dele. Porque ele não precisa disso agora. E nem tem espaço aqui nessa casa pra ter isso daqui. Então eu vou guardar aqui no inventário dele. E aqui mesmo. Ok. A festa foi concluída. Meio tosco, meio bizarro. Mas tudo bem. Como todas as festas que eu faço aqui no The Sims. Nunca dá certo direito. Mas uma hora eu pego o jeito. Faz tempo que eu não jogo. Eu tô meio enferrujada aqui. Tá? Mas eu espero que vocês tenham curtido aí. O retorno do Valdomiro. No próximo episódio eu quero ver se ele já vai estar bem mais magro. Eu vou trabalhar com ele bastante off. Tá? E eu quero... Olha como ele tá gordo. Então no próximo episódio eu vou mostrar pra vocês um Valdomiro mais maromba. Tá bom? E aí nós podemos pensar no casamento dele com a Liberty. Que faz tempo já que eles estão noivos. E até agora nada. Ok? Então se você curtiu esse vídeo não se esquece de deixar aquele like maroto. fazer comentários e compartilhar o vídeo nas redes sociais. Ok? Super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.